Acho que é sempre importante a gente falar um pouco sobre a experiência, sobre as demandas e as necessidades. A ideia daquilo que eu vou falar, vou tentar expor para vocês, bastante sobre gestão, muito menos sobre a questão de pesquisa, mostrar uma série de números, enfim, e as motivações que levam a gente a trabalhar e tentar internalizar e desenvolver alguma coisa que é de novo dentro da indústria farmacêutica brasileira, nesse caso específico Novita Nova, que é o braço de inovação da empresa EMS. Então o tema, vou falar sobre a inovação aberta, a gente entende que ainda há uma janela de oportunidade para a indústria farmacêutica. Bom, e o que motiva a realizar o desenvolvimento nesse segmento? Vou mostrar alguns números aqui, não é só isso que motiva, claro, mas dentre outras coisas a gente vê que tem muita indústria farmacêutica, as indústrias farmacêuticas mundiais estão pensando nisso também. Todo mundo sabe, de certa forma, a expectativa de vida mundial, aqui é o mapa de 2008, ele tem aumentado consideravelmente, apesar dos problemas que são enfrentados nessas regiões, enfim. A mudança demográfica da população, a gente coloca da norte-americana porque infelizmente, ou felizmente, é o local que é onde a gente consegue acessar a informação e ter a informação. Então, aqui está, do ano 2000, a expectativa para 2100, de 65 anos de idade e 85, qual que é, como que vai crescer a população nessa faixa etária. Aqui, a prevalência de doenças do tipo Alzheimer, projetada em 2000 a 2100, como está colocado aqui, na idade de 65, 74, 75, 84 e 85 em diante. E isso, claro, leva a uma série de problemas naturais relacionados com a questão da idade. A relação da onde a gente pegou essas fontes aqui, ela procura correlacionar a questão do lançamento, do aumento da expectativa de vida com o lançamento de novos fármacos. Então, ele coloca aqui desde 88 até 2000, onde ele mostra que o aumento da longevidade tem aumentado em função do lançamento de novos medicamentos. O que mais? Apesar disso, doenças crônicas, algumas delas, nesse caso, projetada entre 2000 e 2030, é isso. É o número de milhões nos Estados Unidos, né, de pessoas ao longo desse período de tempo aqui. Ou seja, os problemas estão aumentando. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas tanto é que hoje existe lá, não só nos Estados Unidos, mas eu falo mais a respeito dele por conta dos contatos que a gente tem, enfim, tem um instituto completamente dedicado a esse tipo de estudo, ou seja, verificar o que está acontecendo com a população norte-americana, quais são as suas expectativas de vida, o que tem acontecido, aonde e quais são os processos, as terapias que podem ser aplicadas, não só na questão do medicamento em si, da forma de aplicar o medicamento, mas N outras terapias que vêm na busca do aumento da qualidade de vida desse povo. O que eu vou mostrar aqui agora faz parte de um estudo contratado pela empresa, já é um estudo que a gente contratou, isso daí está fazendo uns 4 anos, 4 a 5 anos mais ou menos, então eu posso falar e não publicar, mas eu posso falar a respeito desse assunto, que visava dentro de outras coisas, entender o que é que estava acontecendo em termos de políticas públicas e como que a empresa poderia agir para estruturar um setor de pesquisa e desenvolvimento internamente. Quais eram as janelas de oportunidades do ponto de vista técnico, falando bastante sobre gestão, a pergunta é sempre a mesma, quem contratar, colocar em que lugar para fazer o que, enfim, mas para isso era importante naquele momento, ainda é, vou mostrar quais são os marcos regulatórios, o que está acontecendo em termos do Brasil, mas os objetivos eram entender e melhorar a inserção nas políticas públicas para a inovação da empresa e propor uma nova estrutura para melhorar o desempenho de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ideia, sempre que a gente comenta nessa área, de realizar algum tipo de inovação, algum tipo de pesquisa, o empresário qualquer que seja ele, não é o empresário da MS ou a principal acionista da MS, em qualquer empresa, de qualquer porte, ele sempre vai querer saber se ele pode dividir o risco com alguém. E, então, nesse contexto, os gestores das áreas devem estar muito conectados, o que está acontecendo, em termos de políticas públicas e saber se dá para dividir o risco, de que maneira dividir o risco e como, mais do que qualquer outra coisa, avançar nos projetos de inovação. Então, é diminuir o custo de inovação fazendo uso de mecanismos públicos de incentivo e fomento. Tornar a estratégia de P&D da empresa mais aderente ao sistema de inovação nacional. Tornar a estratégia da empresa mais clara para as agências de fomento. Ou seja, a gente precisava, e a gente tem feito isso, informar através de reuniões formais mesmo, e às vezes não, mas como essa, por exemplo, dizer o que é que a empresa está realizando dentro, dentro da sua estrutura de P&D. Olha, nós, Vita Nova, a empresa EMS, temos uma estrutura hoje, temos pessoal qualificado, e estamos olhando o que está acontecendo aí fora, e temos hoje condição de fazer alguma coisa nesse sentido. E, portanto, propor uma estrutura para melhorar o desempenho de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aumentando a eficiência no desenvolvimento de novos produtos genéricos e similares, era isso que a empresa queria naquele instante, aumentar essa eficiência, por conta de que, eu sempre brinco com o pessoal, mas mesmo para fazer cópias, está ficando cada vez mais complicado. As tecnologias agregadas em determinados medicamentos, que vai no sentido de ter alguma coisa de micro e nanotecnologia, não é mais simples, não é simplesmente misturar pós, não é simplesmente seguir uma rota de produção já muito bem estabelecida na empresa, é algo mais complicado do que isso. Aumentar a capacidade de inovação, porque não adianta só ficar fazendo genérico e similar, aumentar a capacidade de inovação para que o desenvolvimento de novos produtos, para desenvolver novos produtos, maior conteúdo tecnológico. E, claro, lançar novos produtos mais competitivos. Dentro de tudo isso, foi importante discutir com a empresa e a alta direção da empresa, isso que a gente está mostrando aqui. Algo que é relativamente simples, ou seja, o que a empresa quer? Ela quer se manter no mercado, apesar de ser uma empresa líder, ela quer trabalhar em mercados mais distantes, ou quer trabalhar em tecnologias mais distantes, ou quer, de repente, fazer as duas coisas, procurar mercados distantes com tecnologias distantes. É muito importante ter isso claro. A alta direção tem que saber o que ela quer, porque qualquer decisão que ela toma, todas as outras pessoas dentro da estrutura vai caminhar naquela direção. Qual o objetivo? Quais são as perguntas que foram realizadas para a empresa? Qual o modelo organizacional e estratégico a adotar? A empresa quer uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento aberta ou fechada? Horizontal ou vertical? Radical ou incremental? Independente ou dependente? Distribuída ou centralizada? Nós fizemos toda essa série de questionamentos para poder encontrar o caminho. Eu vou mostrar uma série de informações aqui que levou a empresa a buscar uma solução, ou buscar pelo menos aquilo que a gente entende que é possível dentro da realidade brasileira. Quais são os aspectos estratégicos e organizacionais que tem que ser levado nessa avaliação? Estratégicos no sentido de parceria, impactos institucionais, não pode esquecer a questão regulatória, o tributário, é aquilo que a gente vai falar um pouco também sobre esse assunto. Há formas da empresa dividir isso, dividir esse risco? De que maneira? Aspectos societários, localização, impacto de mudança, financiamento, modelos de negócio, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse tipo de avaliação. E quando nós começamos a questionar a empresa que nós contratamos para levantar isso, para levantar um panorama do que a gente tem internamente, do que a gente tinha internamente, do que estava acontecendo aí fora em termos de políticas públicas, eles realizaram um levantamento dentro do contexto para inovação, e naquele momento que ainda é a realidade hoje, sobre as tecnologias. não vou falar sobre esse assunto, não é minha área de conhecimento, mas esse pessoal aqui sempre, essa teoria, eles teorizaram muito sobre esse assunto, desde metade do século passado, até recentemente, em termos de tecnologias. Há algumas teorias que defendem que as tecnologias não são completamente disruptivas, que o conhecimento agregado de um serve para que outra, à medida que uma vai morrendo, a outra vai nascendo, e assim por diante. é uma forma. Esse pessoal já fala algo um pouco diferente. Há a possibilidade de uma inovação incremental e uma radical, onde há sim uma tecnologia nova que pode ser disruptiva. À medida que essa morre, a outra vai surgindo, mas de maneira disruptiva. Há um avanço, há um passo acelerado naqueles momentos de troca de tecnologia. De qualquer maneira, dentro, porque essas teorias são sempre muito gerais. Dentro da área farmacêutica, foi colocada aqui uma cronologia de inovação da indústria, desde 1890 até recentemente, aonde, por assim dizer, podemos dividir em três fases. Aonde no começo, desde a descoberta da aspirina, até tratamentos mais sofisticados, hoje, houve lá no início uma descoberta por um acaso, depois, em função do conhecimento com foco no tecido bioquímico, enfim, depois mais, na sequência, com foco em bioquímica celular, depois com foco na biologia ou na parte estrutural mesmo, houve, ao longo do tempo, um avanço. E, portanto, a sofisticação, a complexidade, a maneira com que esses medicamentos ou esses princípios ativos, medicamentos, eles atuam no organismo, foi sendo entendida de maneira mais aprofundada. Portanto, foi possível desenvolver terapias mais sofisticadas e resolver problemas que antes não eram resolvidos. Só um parêntese. A empresa, hoje, dentro de todo esse contexto que nós trabalhamos, ela tem um comitê científico composto de vários membros externos, membros conceituados, uma boa parte deles de médicos, farmacologistas, enfim, cientistas, outros, onde há reuniões mensais para se discutir quais são as tendências, o que está acontecendo ao redor do mundo, porque eles são sempre conectados no que está acontecendo em termos de lançamento de novos produtos, em estudos de fase clínica 1, 2, 3 que são realizadas no país e eles ajudam a empresa a ter uma sensibilidade de qual caminho tomar. E durante esses comentários que ocorrem nesses comitês, nesse comitê, melhor dizendo, eles falaram, olha, é importante a empresa entender que tudo aquilo que foi fácil já foi realizado em termos de desenvolvimento de novos medicamentos. O que vem daqui para frente é algo muito mais complexo, muito mais difícil, vai exigir um conhecimento muito maior. Então, vocês, a empresa, tomem cuidado naquilo onde vocês vão apostar as suas fichas, porque o mundo mudou, eu vou mostrar alguns dados sobre isso, e se vocês, a empresa, querem realizar algum tipo de inovação radical ou incremental, qualquer tipo de inovação, avalie muito bem aonde vai realizar esse investimento, avalie muito bem aonde que vocês vão colocar esses investimentos para que ocorra um retorno que satisfaça toda a empresa e ela continue vivendo, continue crescendo em função dos investimentos realizados nos projetos. E isso, de certa forma, esse gráfico mostra isso. No começo, se a gente olhar aqui, as drogas, elas tinham uma certa simplicidade, por assim dizer. Tanto é que hoje, a gente vê uma tendência que não é mais em pequenas moléculas orgânicas, embora, essa é uma visão muito particular, a pequena molécula orgânica vinda, oriunda, de rota de síntese, eu entendo que não vai morrer. Sempre vai existir um conjunto de medicamentos novos que vão ser colocados no mercado em função da falta de conhecimento mesmo e de conhecimento que vem sendo aprimorado ao longo do tempo. mas as empresas elas mudaram um pouco a rota de descoberta haja visto o movimento que está acontecendo nos biológicos para a produção de medicamentos oriundos dessa rota que consegue trazer sim muitos benefícios minimizar os efeitos colaterais e a empresa encontrou as empresas farmas mundiais encontraram um nicho aí porque são medicamentos de alto custo há uma briga considerável no Ministério da Saúde para tentar reverter essa situação mas enfim é um outro assunto mas elas encontraram um caminho para retorno dos seus investimentos que não é a rota de síntese orgânica normal simplesmente